Música Realizou-se no passado dia 14 de julho o segundo troféu Acácio da Silva em BTT, uma prova que conta já com um número considerável de atletas vindos de todo o país. Esta prova delineou-se com um traçado de 60 e 40 quilómetros que abrangeu a Vila de Montalegre, mas também algumas aldeias e o ponto mais alto de Barroso, a Serra do Louroco. David Teixeira sublinha que esta prova é mais uma etapa que coloca Montalegre no mapa nacional dos desportos de montanha. A segunda prova, troféu Acácio da Silva, penso que foi mais um passo na afirmação de Montalegre como um destino de desportos de montanha. Teve mais gente, teve uma adesão maior, a qualidade da prova penso que é superior também à do ano passado e pelos primeiros feedbacks que temos dos participantes ficaram bastante agradados, o que nos dá alguma esperança de podermos voltar a repetir no próximo ano. Quem sabe numa versão mais de estrada ainda há que decidir. Os atletas mostram-se muito satisfeitos com os percursos apresentados nesta segunda edição do troféu Acácio da Silva, um traçado que descrevem como fantástico. Correram bem, um pouquinho de complicação na prova, de dificuldade, mas a prova foi boa. Teve, assim, muita dificuldade, mas para quem gosta do BTT tem que superar todas as dificuldades que eu tenho. Sim, estou habituado já há uns 4 meses para cá, que estou na equipe de bike de Chaves, entrei a partir de sempre, estou nas provas, Verim, Vila Real, Vinhais. As coisas superficialmente correram, dentro das expectativas, correu tudo impecável. É assim, ou havia umas subidinhas ou outras, havia uns trilhos mais pesados, em que muita gente pelo que hoje os aleijou, mas por norma correu tudo como era de esperar. Correu bem, nunca aí. O percurso estava bom. Um bocado duro por causa dos picos que tem, que causa alguma mazela, mas é um percurso bom. Boas paisagens, bons picos, duros. O resto, correu muito bem. As coisas correram muito bem, o percurso estava muito bom, muito giro, a paisagem espetacular, e correu bem, correu muito bem. Tivemos ali uma subidinha um bocado manhosa, com 2, 3 km, que foi preciso andar com a bicicleta a pé, mas do resto, esteve bem. Então, nota até 10, uns 7, uns 7 para melhorar para o ano. Espetacular, foi excelente, nota 10 para a prova. Estava bem marcada, estava, em termos de técnicos, estava espetacular, tudo em geral, a prova foi mesmo espetacular. Acácio da Silva, ex-ciclista que subiu ao pódio na Volta à França, também esteve presente nesta prova, à qual dá o nome. Fiz a meia maratona e penso que já chegou, com 40 e tal aqui onde chega. Como este ano não tive assim grande preparação nem nada, não tive tempo para isso. Custou-me muito, muito mais que a outra, ano passado. Mas, há algumas trahas estavam conhecidas, monte como não monte. A terra, uma pessoa conhece, não é? Ainda sobre a prova à qual dá o nome, o ex-ciclista refere. Está muito bem, está a crescer a prova, porque, como está na primeira vez, e agora é a segunda, a diferença do ano passado para este, vê-se já está a melhorar. O nível de organização já está a melhorar. Os percursos estão melhor, estão melhor insininhados. Já não se perde tão fácil, porque não é fácil. Se não está bem insininhado, a pessoa pode se perder há muitos caminhos. E viu-se a diferença ano passado para este, que está muito, está melhorando. Bom, há uns que se podem ainda melhorar, e isso eu penso que, devagar, devagar, a pessoa começa para meter aqui uma prova perfeita aqui na terra. E é um balão muito positivo. Sobre as dificuldades do traçado, os participantes sublinham a subida acentuada na Serra Rainha do Laruco. Foi uma subida de gralhas em direção ao Laruco. E essa, penso eu, quase toda a gente levou a bike à mão, porque era impossível. Muita pedra solta, muito íngreme, mas fez-se bem. Foi a subida, eu nem sei o nome da serra, mas sei que é o pico mais alto. Se subimos aos 1.500 metros de altitude, foi duro, foi muito duro, mas fez-se bem. Correu bem, foi um bocadinho duro, mas até aos 25 quilómetros, ali uma subidinha 3, 4 quilómetros foi dura, mas depois foi sempre um percurso muito bom, com os single track finales espetaculares, foi bom, foi melhor do que o ano passado. O ano passado a prova foi mais dura um bocadinho, este ano foi espetacular. Pronto, tirando só uma coisita ou outra, que é sempre a melhorar, também é só o segundo ano, mas estou no bom caminho. Sempre que puder, contem comigo cá, não é? Estou cá para isso, para participar e trazer pessoal para participar aqui, pelo menos vale a pena pela paisagem e pelo bom ambiente que existe. Sim, é a primeira vez que eu participo, e eles devem ser a primeira vez que também participam. Participamos, somos de Montalegre e pelo desporto. É a primeira vez que participo também, é para o desporto e por amizade aqui pelos amigos, que me desafiaram para este desafio, que é muito duro, acho que não vou voltar a repetir. É estranho também? Sim, é a primeira vez que participo, gostei muito, penso que foi bom, e penso que o Acácio da Silva merece esta homenagem, quantas mais gente viesse, melhor, acho que já foi mais gente do ano passado, foi muito bom, gostei imenso. Sim, vamos pensar, foi um bocadinho duro, mas de certeza que vamos cá estar. Ou vocês já costumam praticar BTT durante o ano, assim com amigos, ou o treino é pouco? Não, pegamos numa bicicleta e viemos cá hoje, durante o ano. Chegaram até ao final? Sim. Foi muito difícil chegar ao fim. Depois que tivemos uma queda a cada um, foi muito difícil chegarmos ao fim. O vice-presidente Orlando Alves fala no sucesso desta prova e adianta uma nova ideia para honrar o nome Acácio da Silva. Segunda edição e com ideias já muito precisas e concretas para a edição seguinte, porquanto se entende que será de todo preferível delinear uma prova que esteja mais de acordo com aquilo que foram as experiências e que são as características de corredor do Acácio da Silva. Será, assim eu penso, uma prova de estrada e é isso que iremos fazer e preparar para edições futuras. Tem o mérito, tudo isto, de representar o reconhecimento que a terra tem, o reconhecimento que os borrosões dão à figura, à personalidade e ao caráter desportista que foi o Acácio da Silva, um homem que na modalidade do ciclismo subiu ao pódio da Volta à França, que é, digamos, a prova mais difícil de todo o calendário ciclista mundial, que honrou também dessa forma Montalegre, honrou-nos, soube honrar-nos também a todos nós e, portanto, diz-se que a virtude mais importante do ser humano é o reconhecimento do mérito. E nós também é isso que estamos a fazer com esta prova que decorre debaixo do nome e da proteção do Acácio da Silva. Estamos a reconhecer-lhe todo o mérito, que foi muito, o mérito que teve e que teremos de perpetuar, porquanto ele é digno de muito mais do que aquilo que modestamente estamos a fazer. Alguns dos participantes mostraram-se muito agradados com a prova e garantem mesmo participar em provas futuras. Eu venho de Braga, mas pertenço ao Conselho de Montalegre. O que é que o levou a vir participar? Nos 60 ou 40? 60. Foi convite de amigos. Me deram a conhecer porque eu não sabia. E então, que tal o percurso e toda esta vivência durante esta manhã? Achei que foi bem escolhido e gostei de tudo. Foi ótimo. A nível de dificuldade? Dificuldade média. Acho que foi média. É, técnica baixa e... E para o ano voltar? Volto, volto. Se puder, volto. Este troféu Acácio da Silva é um dos treçados a contar para a 6ª prova do Campeonato Regional de Maratonas. Capelas Ferreira garante que a prova superou as expectativas. Isto foi a 6ª prova do Campeonato Regional de Maratonas, que é o troféu Acácio da Silva, o 2º BTT, e correu... Tanto daquilo que este queira esperado, correu bem. Correu bem porque as pessoas, com o decorrer das provas, é que vão começando a aprender alguma coisa e como é que se faz? Porque um passeio não é igual a uma prova de competição. Um passeio é mais naquela de lazer, enquanto a competição, há atletas que se dedicam e que praticam muito e que treinam muito para chegar aos primeiros lugares. esta prova correu bem porque, infelizmente, não houve quedas, houve uns pequenos arranhões e a organização está de parabéns, mas com certeza que me foi permitido fazerem melhor. E a Associação Regional de Ciclismo Militarial também está aqui presente, com muito gosto e com muita alegria, que é a primeira vez que está presente, embora tenha licenciado a última prova que foi feita, mas dará sempre o apoio que lhe seja solicitado por qualquer organizador, neste caso, o Eco-Museu de Montalegre. Sobre a possibilidade de um traçado em estrada, na próxima edição acrescenta... Foi uma opinião que eu dei aos organizadores, no caso do Sr. João. Eu disse-lhe que o Acácio da Cibla como um campeão de estrada seria bonito, não é que seja feio dar-lhe uma homenagem no BTT, mas ele ser a de estrada, dar-lhe um passeio de cicloturismo de estrada no qual ele vai participar, em que as coisas são também o lazer, fazer um bocadinho de competição numa subida e dar a conhecer o pelotão dessa mesma prova que é a cidade de Montalegre. Paulo Mota, primeiro prémio veterano B e quarto lugar na geral, a participar nesta competição pela primeira vez, mostrou-se bastante agradado com a prova, contudo, também as iguarias de Barroso parecem agradar ao atleta. Eu ganhei o primeiro prémio veterano B, é da minha classe, fiz quarto no geral e primeiro na minha categoria. Para mim é o primeiro ano, para mim, eu fiz o XCO, agora estou com o bimbo para a aldeia, associei-me a Munibike, abaixo do bike, a estes amigos todos e estou a fazer o primeiro ano na minha categoria. Portanto, estou a fazer uma boa época, estou em primeiro no geral, na minha categoria e tenho feito, tenho feito uns bons lugares em nome deles e que me têm ajudado. E o percurso hoje, era difícil? É cinco estrelas, é BTT, é cinco estrelas, as pessoas às vezes podem se enganar num trilho porque a velocidade às vezes é excessiva, mas é normal, bom trilho, bom treino, uma boa prova, correu bem, cinco estrelas, sem mais a dizer, foi impecável. O almoço também cinco estrelas, foi o melhor almoço que eu tive até hoje, pelo menos, é de louvar e bem haja. Sim, aqui em Muto Alegre foi a primeira vez, foi um percurso bonito, o dia também ajudou, porque esteve um bom tempo, durinho no início, foi muito dura a subida, mas depois o andamento foi acessível, era um bocado rolando também, mas foi bom, esteve tudo bem, até aqui o almoço também esteve bom, esteve tudo bem. Mesmo o percurso sendo mudado, fala-se a organização de se fazer um trajeto em estrada, o que é que vocês acham sobre isso? Sim, também é bom, também a prova de estrada também é muito bom, a nossa equipa também faz muito estrada e até acho que era um bom evento esse, uma prova de estrada aqui em Muto Alegre. João Lopes, atual campeão do Open Regional de Maratonas de Vila Real, detentor do título e líder da Master A no atual campeonato, mostrou-se bastante satisfeito com o segundo lugar conseguido nesta prova, apesar das dificuldades. Eu senti-me bem, foi uma prova um pouco difícil, principalmente a partir dos 15 quilômetros, na subida mais complicada, mas depois consegui manter o meu ritmo, apenas perdi contato com os dois primeiros classificados e mesmo aqui na reta final consegui colar-me a eles, mas não consegui chegar na frente. Também é a sua estreia em Monto Alegre? Sim, é o primeiro ano que participo aqui em Monto Alegre e gostei muito de participar. E com vontade de voltar na próxima hora? Sim, claro, se fizer parte do Open de Vila Real aqui estarei com todo o gosto. Capelas Ferreira acrescenta ainda que a Associação de Ciclismo Portuguesa lançou uma licença que pretende assim assegurar os ciclistas contra eventuais acidentes a um preço bastante atrativo. A Associação Portuguesa de Ciclismo neste semestre lançou uma promoção de uma licença que custa 15 euros e tem duas apólices, uma de dames terceiros e acidentes pessoais. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse seguro, o andar de bicicleta que aconteça alguma coisa, é bom que o tenha porque está protegido pelo próprio seguro. Quando vai para um evento já vai pagar menos na inscrição desse evento porque esse seguro já está, já cobra esse evento. De maneira que, em meu nome e da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real à TV do Barroso, muito obrigado pela vossa presença. No final, satisfação geral entre os participantes, muita animação e um almoço que veio ajudar a recuperar forças aos atletas. Uma competição que conta este ano com a segunda edição e um número considerável de participantes que tende a aumentar a cada ano. Provas com um traçado de 40 e 60 quilómetros entre a vila e as aldeias circundantes. Um evento desportivo que se destaca cada vez mais entre as provas de ciclismo regionais e nacionais.